A PRF conseguiu interceptar o caminhão no quilômetro 78 da BR-153, no município de Badibacite, interior de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto. No momento em que a viatura fez a abordagem ao caminhão, a mulher desembarcou agradecendo, ela mostrou o X vermelho na mão, agradeceu a PRF e informou que estava sendo agredida. Naquele momento, ela ostentava uma grande marca de uma lesão roxa no olho, demonstrando a iminente agressão que ela havia recebido recentemente. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Badibacite, a mulher foi encaminhada para o IML para fazer o exame de corpo de delito e o homem foi preso em flagrante pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal agravada pela violência doméstica. A mulher foi encaminhada à assistência social de Badibacite, onde recebeu o atendimento das psicólogas e encaminhada de volta para sua casa. Já tinha várias passagens por agressão, só que infelizmente não tinha nenhuma medida protetiva contra ele. E só para ressaltar, o casal é de Anápolis e ela agora, a família, saiu de Anápolis, foi até o estado de São Paulo para buscar essa vítima de agressão. Não sei o que eu estava pensando, meu filho, a gente tem que pedir socorro. Na primeira oportunidade você tem que denunciar para o seu vizinho, ou melhor, vizinhos, prestem atenção, às vezes a mulher apanha, grita, chora, né? Ninguém chora à toa, não sei que tenha uma comemoração do nascimento de uma criança.